A participação agora de Walter Lima, da Rádio Nacional AM de Brasília. Walter Lima, bom dia. Olá, Luca. Bom dia pra você. Bom dia ao ministro. Bom dia, irmão. Ministro, um dos grandes esforços da nossa indústria do turismo, sem dúvida, é o de atrair estrangeiros para o nosso país, já que temos um forte e invejoso potencial para isso. Nesse sentido, ministro, eu pergunto, existe engajamento entre os setores público e privado para pavimentar este caminho e, como lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, ter aqui um turismo permanente, forte e profissional, e, dessa forma, superando essa impressão de que o turismo aqui no Brasil é de ocasião? Olha, existe, sim. Eu diria a você que, desde a época da Embratur, quando ainda não existia o Ministério do Turismo, o setor privado sempre teve o trade de turismo, setor específico, sempre teve um papel importantíssimo no desenvolvimento do turismo brasileiro. A própria criação do Ministério do Turismo, no início do governo Lula, ela se deu muito baseada no apoio, na contribuição que o setor privado deu. Hoje, nós prosseguimos nessa linha. É claro que algumas correções de rumo precisaram ser feitas, mas é indispensável a participação do setor privado no desenvolvimento de um turismo, como você diz muito bem, mais consolidado a médio e a longo prazo. Nesse momento, nós temos enormes investimentos, investimentos muito fortes, tanto do setor privado na construção e na oferta de novos quartos de hotéis. Em várias cidades brasileiras, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, esses investimentos estão chegando e demonstram, assim, um interesse muito grande por parte do investidor privado com relação às necessidades que o país vai ter ao sediar esses grandes eventos esportivos. Temos tido também uma enorme contribuição dentro do setor da aviação civil, dos hotéis, dos restaurantes, enfim, trabalhamos em parceria. E é impossível ao país também não dedicar um olhar carinhoso ao pequeno negócio, feito por aquele pequeno empresário que, muitas vezes, em cidades importantes, turisticamente falando, no interior do Brasil, no todo o Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, contribui de uma forma muito forte para que a gente possa imaginar ser possível, a médio prazo, consolidarmos o Brasil como um dos grandes destinos do mundo dentro do turismo mundial. Alguma outra pergunta, Walter? Não, sim, Luca. Bem, ministro, se essa pergunta foi feita, vale a pena repeti-la, porque é sempre importante ter aí a resposta. A pergunta é essa. O que é caro para o brasileiro fazer turismo no nosso país e que, por isso, esse mesmo turista prefere o exterior para passear? Olha, nós já discutimos, nós temos uma série de obstáculos, diríamos assim, que o setor reclama, chama a atenção do governo, que o governo precisaria removê-los para que o setor pudesse baratear os custos de se fazer turismo no Brasil. O governo sempre esteve atento a essas demandas. Num passado bem recente, uma desoneração no setor foi feita, vários impostos foram diminuídos, prazos foram dilatados, enfim. Há uma atenção sempre do governo para que a gente possa conseguir custos mais baratos e aumente, assim, consequentemente, o turismo. Repito, você fez uma pergunta, eu estou repetindo, vou repetir uma resposta. Nós estamos, nesse momento, conversando com o setor, gerando uma pauta positiva de desoneração daquilo que o setor considera como obstáculo e, dentro do governo, há toda uma predisposição para aqueles obstáculos possíveis de serem removidos, ou sejam rapidamente, como já o foram para a indústria automobilística, por exemplo, para a indústria da construção civil e, com isso, nós esperamos, sim, que haja uma diminuição dos custos para que se faça turismo dentro do país.